A segunda, nas redes, gol de Rafael Moura, logo na estreia dele como titular. Consegui finalizar bem, né? No estrelamento eu sempre procuro isso, mas vamos ver agora, tem mais 45 minutos. Música Vocês lembram do Cacá, que foi o melhor do mundo? Olha o que eu fiz, olha. Música 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 Olha quem aparece ali, o jogador da equipe do Internacional, o Patrick. E do cruzamento feito! Música Olha a bola do Jefferson, levantou na área, segunda atrada, o toque pro meio. E meu jogador da equipe lá dentro, pelos poderes e Greystone do Cacá. Música 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 O que é isso?